Olá, meu irmão e minha irmã. Graças e paz a parte do Nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Tiago e essa é mais uma aula da nossa classe Cosmocopia, o nosso curso de Introdução à Cosmovisão Cristã. E nessa aula nós vamos ver a respeito da visão cristã do trabalho. Então, por isso, eu quero ler aqui dois textos com vocês. O primeiro é o texto de Gênesis, capítulo 1, versos 26 e 27. Diz assim, O segundo texto é Gênesis, capítulo 2, verso 15, que diz assim, Muito bem, nós estamos vendo, então, que a Cosmovisão Cristã está fundamentada em três pilares. Criação, queda, redenção. E nos textos que a gente leu, Deus dá a Adão a ordem geral de dominar sobre a terra. E de modo bem específico, de cultivar e guardar o jardim. E essas coisas envolvem o quê? Envolve trabalho. O trabalho, então, é anterior ao pecado. Mas, geralmente, quando a gente pensa sobre trabalho, nós temos a seguinte ideia. Essa frase aí, né, é bem conhecida, ela é atribuída ao pensador e filósofo chinês Confúcio, que viveu nessa época aí, 551 a.C. até 479 a.C. Ela diz o seguinte, Escolhe um trabalho de que gostes e não terás que trabalhar nenhum dia na tua vida. Então, a ideia é que, se você escolher um trabalho que gosta, ele vai te dar tanto prazer, alegria e satisfação, que vai parecer que você não está trabalhando. Mas tem dois problemas nesse pensamento. O primeiro problema é que a ideia pressuposta é de que trabalhar é algo inerentemente mal. Então, se você não gostar do seu trabalho, prepare-se pra dias de sofrimento. Prepare-se pra trabalhar. O segundo problema é que muitas pessoas não escolhem o trabalho. A vida e a providência podem nos encaminhar pra determinada situação em que nós não teremos chance de exercer uma profissão que a gente goste. Muitas vezes, nós precisamos simplesmente aproveitar as oportunidades de trabalho que aparecem. E aí, nessas ocasiões, precisamos trabalhar pra garantir o nosso sustento. E como é que faz nesses casos? A gente fica trabalhando, amargurado, reclamando? Ou nós devemos ser gratos? E de forma muito interessante, na etimologia da palavra trabalho, na origem da palavra trabalho, a palavra trabalho deriva do latim tripalium, que é literalmente três paus. E era esse instrumento aí, né? Esse instrumento de tortura romano formado por três estacas aí fincadas no chão, parecendo um tripé, né? Onde os escravos eram amarrados a fim de serem torturados e sofrerem até a morte. Então, olha só, na própria etimologia da palavra trabalho, o trabalho não é algo bom. Tortura, escravidão, sofrimento, morte. Ou, como diria outro pensador e filósofo, né? Esse talvez a gente conheça melhor. Ele diz aí, não tem trabalho ruim. O ruim é ter que trabalhar, né? Aí o prazo do seu madruga. Por que a gente enxerga, então, o trabalho como um tormento? Por que a gente deseja seis dias de descanso e um dia de trabalho? Como que o cristão pode enxergar biblicamente o trabalho de maneira que ele se alegre na sua vocação profissional, se alegre no seu chamado? Por isso, a gente vai refletir, então, brevemente sobre o trabalho, a partir da cosmovisão bíblica que nós estamos vendo. Criação, queda e redenção. Ou seja, qual o propósito original de Deus em relação ao trabalho, que é o pilar da criação? O que é que deu errado por causa da desobediência do homem, que é a pilar da queda? E como Jesus Cristo restaura os aspectos do trabalho que foram deturpados pelo pecado do homem, que é o pilar da redenção? Então, o primeiro ponto que a gente vai trabalhar é criação e trabalho. Então, para a gente entender o trabalho de forma bíblica, verificarmos, então, qual o propósito original de Deus para o trabalho. E a gente pode começar pensando a respeito da relação entre o próprio Deus e o trabalho. Então, lembra, qual é o primeiro versículo da Bíblia? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, veja, o que Deus está fazendo no primeiro capítulo da Bíblia? Deus está trabalhando. A gente lê em Gênesis que Deus criou, separou, fez, chamou, colocou, formou, plantou. O primeiro trabalhador mencionado na Bíblia é o próprio Deus. O trabalho, então, é algo essencialmente divino. Além disso, repetidas vezes no relato da criação, no capítulo primeiro, encontramos a expressão, viu Deus que isso era bom. O trabalho, então, além de ser divino, é algo bom, é algo gratificante, que traz gratificação. Depois que Deus, então, trabalha por seis dias, ele descansa no sétimo dia, ou seja, ele cessa o seu trabalho, ele termina o trabalho criativo. Mas ele continua com o seu trabalho de sustentar, cuidar, preservar, proteger a criação, dirigir a criação na sua providência. É o que a gente lê, por exemplo, no belíssimo Salmo 104, que diz que Deus dá de beber e de comer aos animais, e que ele trata da terra para que o homem tire da terra o seu sustento. Então, veja, Deus trabalha também, lá no Salmo 121, protegendo o seu povo. Diz o Salmo 121 que o guarda de Israel não dorme, ele está sempre alerta, ele é quem nos protege. E, claro, Deus continuamente também trabalha para a nossa salvação e santificação. Em João, capítulo 5, verso 17, Jesus diz que o Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Filipenses 2, verso 13, diz que Deus é quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Então, veja que o conceito bíblico de trabalho está relacionado com o caráter de Deus. Deus é um trabalhador. Por isso, quando Deus cria o ser humano à sua imagem e semelhança, essa é uma característica que é transmitida ao homem. Imagodei é a expressão para imagem de Deus, que somos nós os seres humanos. Então, o ser humano é essencialmente trabalhador. Por quê? Porque ele foi criado à imagem de um Deus trabalhador, que foi no texto que a gente leu no início. Tanto é que, assim que o ser humano é criado, como nós lemos, Deus coloca sobre ele a responsabilidade de exercer o mandato cultural. Ou seja, Deus ordena que o homem domine, cuide, desenvolva os potenciais da criação. E o ser humano começaria a obedecer o mandato cultural pelo cultivo e pela proteção do jardim. O mandato cultural, então, é exercido como? É exercido por meio do trabalho. Trabalho é algo inerente ao ser humano. Ele não pode deixar de trabalhar, porque foi criado à imagem de um Deus trabalhador, e que, além disso, colocou sobre nós a responsabilidade de obedecer o mandato cultural, de cuidar, de preservar, de cultivar a criação. Outro ponto importante é que o trabalho, originalmente, é feito na dependência de Deus e em cooperação com Deus. O texto de Gênesis 2,19 diz que Deus trouxe os animais para que Adão os nomeasse. Muito interessante que tanto o Criador quanto a criatura trabalhando ali de forma harmônica. Deus ordena e concede ao homem a capacidade de trabalhar, e o homem depende de Deus para realizar o trabalho. O Salmo 127,1 também expressa essa harmonia entre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. A harmonia entre soberania de Deus e responsabilidade do homem. Não é contradição, é harmonia. O que diz o Salmo 127,1? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então o trabalho humano é feito na dependência e em cooperação com Deus. Por essas razões, então, os reformadores afirmaram que todo trabalho legítimo possui dignidade, possui honra intrínsecas. Ou seja, o trabalho daquele funcionário do shopping, que limpa lá o chão do banheiro e as lixeiras, é tão honroso e digno quanto o trabalho de um médico que salva vidas. É claro que existe diferença na função social desses trabalhos, mas não existe diferença quanto à dignidade do trabalho em si. O trabalho, então, nesse sentido, realmente dignifica ou traz honra ao homem. Por quê? Porque faz parte de quem nós somos. Deus nos criou assim. Olha só o que João Calvino diz aí nas Institutas. Nenhuma obra ou nenhum trabalho haverá de ser tão desprezível e vil que, diante de Deus, não resplandeça e seja tida por valiosíssima. Então veja que interessante. Essa renovação bíblica da ideia do trabalho que os reformadores trouxeram foi importante por quê? Porque durante muito tempo, desde os filósofos gregos, antes de Cristo e durante a Idade Média, o trabalho doméstico, o trabalho manual, o trabalho físico era desvalorizado. O que importava era o trabalho intelectual, a reflexão filosófica, ou então você se dedicar ao exército. E, no caso cristão, você se dedicar à reflexão teológica, nos mosteiros. Ou seja, as coisas sagradas, as coisas da igreja são mais valiosas diante de Deus do que as coisas ditas seculares, que não teriam, em tese, nenhuma relação com Deus. Então o monge, refletindo ali sobre teologia lá no mosteiro, esse trabalho era mais importante do que o sapateiro ali colocando prego no sapato. Mas os reformadores disseram, não, essa ideia de trabalho está errada. Diante de Deus, qualquer trabalho legítimo é valioso, como Calvino coloca aí. A consequência disso, então, nos leva a algo, irmãos, distintivo da cosmovisão bíblica que nós já vimos nas aulas anteriores. Que não existe essa dicotomia, essa separação entre coisas sagradas, que se referem a Deus, que se referem à igreja, e coisas seculares, que em tese não teriam nada a ver com Deus, as coisas mundanas. O trabalho que a gente faz no decorrer da semana. Como a gente viu em aulas passadas, a visão cristã de mundo, desde muito tempo, ela foi influenciada por cosmovisões não cristãs, que inevitavelmente enxergam o mundo de forma dividida. Então os cristãos passaram a entender que as coisas de Deus, as coisas da igreja, o sagrado, são melhores, ou agradam mais a Deus, porque elas são espirituais. Elas agradam mais a Deus do que as coisas mundanas, como política, economia, filosofia, arte, ciência, trabalho. Não, essas coisas são mundanas, seculares, separadas da vida espiritual. Era o que diziam. Então por isso nós temos aquela ideia de que trabalhar em algum ministério na igreja é um chamado de Deus. É servir a Deus. Só que durante a semana a gente precisa se envolver com algo mundano, que não tem nada a ver com Deus. E olha só o que um autor chamado Leland Reichen escreveu. Assim como os reformadores, os puritanos, que são os reformadores ingleses, lá do século XVII, rejeitaram a dicotomia sagrado-secular. William Tyndale disse que, se olhamos externamente, há uma diferença entre lavar louças e pregar a palavra de Deus. É óbvio. Mas no tocante a agradar a Deus, atenção, não há nenhuma diferença em absoluto. Ou seja, não há um trabalho que agrade mais a Deus do que outro. Olha só como isso valoriza o trabalho doméstico. A nossa cosmovisão tem sido tão influenciada por visões contrárias à fé cristã que, para nós, é inconcebível, por exemplo, uma mulher decidir cuidar da casa, se dedicar aos filhos, ao invés de entrar no mercado de trabalho. Como se essa decisão e essa dedicação doméstica diminuísse a mulher. Mas na visão cristã, lavar a louça, limpar a casa, fazer comida, também é um trabalho que agrada a Deus. Por isso, uma esposa, uma mãe, que decide trabalhar nesse sentido, não pode se sentir culpada por não exercer outra profissão. E os outros também não podem colocar culpa sobre ela por algo que Deus não condena. Essa é uma consequência, irmãos, do que os reformadores chamaram do sacerdócio universal dos crentes. Todo crente é um sacerdote, é um representante de Deus, seja lá qual trabalho ou em qual esfera ele atue. Para você servir a Deus, você não precisa ser pastor, ser missionário ou cantar no ministério de música. Você também serve a Deus no seu trabalho ou nos seus estudos, se preparando para trabalhar. Quando você se dedica a algum ministério da igreja, seja para trazer os eleitos a Cristo, por meio da evangelização, seja para edificação do corpo de Cristo, ou ajudar os pobres, alimentar os famintos. Gente, é óbvio que Deus se agrada disso. Mas quando você, no restante da semana, se envolve com o seu trabalho ou nos seus estudos, você se dedica, se esforça e faz bem, Deus também se agrada disso, porque Ele te criou para isso. O trabalho é uma vocação, é um chamado nesse sentido. É um chamado de que Deus te colocou ali no local de trabalho para você trabalhar bem, para você exercer suas funções. Se você estiver na escola, na faculdade, Deus te colocou ali para você estudar bem, para se dedicar, e assim honrá-lo. Então veja aqui, somente com o pilar da criação, como que o pilar da criação pode mudar o nosso pensamento e a nossa atitude a respeito do trabalho. Ao invés de sentirmos oprimidos, chateados, tendo um pensamento mundano ali a respeito do trabalho, reclamões, a gente levanta na segunda-feira pensando, Deus me chamou para exercer um trabalho, e isso o agrada. Então, em resumo, o trabalho, em essência, é bom, divino, gratificante, digno. Nós trabalhamos porque somos feitos à imagem e semelhança de Deus, o qual nos chama a trabalhar cooperando em sua obra, na sua dependência, visando o benefício da criação com o propósito último, principal, claro, de glorificá-lo. Tudo muito bom, tudo muito lindo, mas parece que tem alguma coisa que não está batendo muito bem com a realidade. E a canseira, o desânimo? A insatisfação? Coisas mais sérias como opressão, assédio, violência, injustiças, tudo isso acontece quando a gente fala de trabalho. Por isso, o segundo ponto que a gente deve levar em consideração a respeito da cosmovisão bíblica do trabalho é a triste realidade da queda. Então, quando o nosso representante Adão desobedece a Deus, todos os aspectos e áreas do ser humano foram deturpados por causa da quebra do pacto, da quebra do relacionamento do homem com Deus. Então, essa quebra, essa desobediência, afetou, claro, o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o próximo e o nosso relacionamento com a criação. Inevitavelmente, o pecado causou um efeito devastador no trabalho humano. E é interessante que a punição de Deus contra Adão é especificamente relacionada ao trabalho. Veja aí o que diz o Gênesis 3, verso 17 e o verso 19 a respeito disso. E a Adão disse, Deus falando para Adão, Maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Aí no verso 19, No suor do rosto comerás o teu pão. Então olha só que interessante, a primeira coisa, que apesar do pecado, o homem continua sendo essencialmente trabalhador. Ele não deixa de trabalhar, faz parte de quem somos como imagem de Deus. Mas por causa do pecado, ao invés de encontrarmos somente prazer e alegria no trabalho, agora o trabalho se torna penoso. Encontramos dificuldades, encontramos tristezas no trabalho. Além disso, a própria terra não coopera mais na produção do sustento do homem. Nós vemos as notícias, as dificuldades que os agricultores, por exemplo, passam. Tem que lidar com praga na lavoura, com geada, com seca, inundação, erosão. Se chove pouco, sofre. Se chove muito, sofre um monte de adversidade pra gente poder comer aquele pãozinho com café de manhã. A harmonia com a criação foi quebrada. A gente geme, sim, quando mais uma semana de trabalho se aproxima, porque existe cansaço, fadiga, estresse, sofrimento. E porque nós, claro, já nascemos num mundo quebrado, nós vemos o trabalho dessa maneira, como sendo uma maldição, como sendo um tormento, como sendo um mal necessário. além disso, por estar morto espiritualmente, porque o relacionamento com Deus foi rompido, o homem não trabalha mais estando consciente da dependência e da cooperação com o Criador. Nós nos achamos autônomos, crendo que a força do nosso braço, o poder da nossa razão ou a nossa dedicação zelosa são suficientes pra garantir o nosso sustento. E por causa da queda, o nosso relacionamento também com o trabalho é bem confuso, porque por um lado a gente quer fugir do trabalho, a gente idolatra o descanso, a comodidade, o entretenimento, a gente busca opções fáceis pra garantir o nosso sustento, algo que não exija esforço, as pessoas fazem concurso público pra não trabalhar, só pra aproveitar o salário, pra aproveitar a estabilidade, e aí ficam lá trabalhando de forma medíocre, só esperando a aposentadoria. Por outro lado, a gente pode idolatrar o próprio trabalho, a gente se desgasta nele pra acumular bens, pra satisfazer a nossa cobiça, ou ganhar notoriedade entre os homens, a gente se desgasta, etc. Por causa do pecado também, o homem cria e engaja-se em trabalhos que são flagrantes desobediências, flagrantes detorpações dos propósitos de Deus. Prostituição, tráfico de drogas, assassinatos, pirataria, exploração destrutiva dos recursos naturais, etc, etc. E a Bíblia é duramente realista ao descrever a situação desgastante que nós vivemos. O livro de Eclesiastes mostra a frustração que é trabalhar debaixo do sol, ou seja, em um mundo caído, quebrado, afetado pelo pecado, sem levar Deus em consideração. Eclesiastes 2, 22 e 23, diz assim, pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol, porque todos os seus dias são dores e o seu trabalho desgosto, até de noite não descansa o seu coração, também isto é vaidade. Então veja, nós consideramos o trabalho na perspectiva da criação que é algo divino, bom, gratificante, digno, nós trabalhamos porque o Deus trabalhador nos criou em sua imagem, no entanto, na perspectiva da queda, esse aspecto da imagem de Deus em nós também foi deturpado. Nós pervertemos o trabalho em um empreendimento somente humano, consideramos o trabalho como um mal necessário, por causa do pecado existe cansaço, existe sofrimento, existem injustiças e nos envolvemos com trabalhos indignos. Então o último ponto é enxergarmos o trabalho na perspectiva da redenção. De que maneira a obra de Cristo muda o nosso modo de entender o trabalho? Considerando que vivemos em um mundo quebrado pelo pecado, de que maneira então a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo restaura os pecados, os aspectos do trabalho que foram deturpados pelo pecado do homem. Então a gente entra no terceiro ponto da nossa aula redenção e trabalho. E aqui, nesse ponto, penso eu que nós crentes falhamos grandemente. Exatamente por causa da visão dicotômica, sagrado, secular, que influencia tanto o nosso pensamento. Nós costumamos pensar que a nossa atividade como cristãos no trabalho envolve o que? Evangelizar, dar um bom testemunho, ser uma pessoa mansa, amorosa, alegre, se afastar de conversas imorais, fazer culto no trabalho. Todas essas coisas são legítimas e devem ser incentivadas e praticadas. Mas, se acharmos que ser um trabalhador cristão é somente fazer essas coisas, então nós caímos na armadilha de pensar que o trabalho é algo secular, intocado por Deus ou algo que Deus é indiferente e que você só está ali para fazer o trabalho de um evangelista, de um missionário, de um pastor. A nossa visão deve ser mais ampla, deve ser mais penetrante do que isso. Como nós vimos nas aulas passadas, por causa da morte e ressurreição de Jesus, nós somos reconciliados com Deus, nos tornamos filhos dele. O nosso relacionamento com o próximo também é restaurado, somos chamados a amar o próximo e o nosso relacionamento com a criação também é transformado. Como Paulo diz em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo é nova criatura. A redenção então toca em todas as esferas da nossa vida, como criaturas, como criação de Deus. Por isso, o crente então não enxerga e não define mais o trabalho, na perspectiva da queda. Ele reconhece sim que o trabalho vai ser dificultoso, haverá cansaço, desânimo, vai ter problemas de relacionamento, vão ter encruzilhadas éticas, pois nós somos pecadores vivendo em um mundo caído. Mas o crente vai lembrar que Jesus Cristo passou por todo tipo de sofrimento, que ele é homem de dores, que sabe o que é sofrer, ele sabe exatamente o que você passa no trabalho e que você está experimentando um pouquinho do sofrimento que ele passou para te salvar. Por isso, ao invés de ser um reclamão, desanimado e desanimando também as outras pessoas, o cristão enxergará as mazelas do trabalho como instrumentos usados por Deus para aperfeiçoar sua fé e transformá-lo cada vez mais à imagem e semelhança de Cristo, sendo testemunha do poder transformador do Evangelho. O seu trabalho então se torna uma arena para glorificação e obediência a Deus e uma expressão de amor ao próximo por meio do serviço, como o autor coloca. Quando você está engajado em uma tarefa na qual Deus te chamou para exercer, você tem consciência que o seu trabalho está integrado à sua vida espiritual. Por isso, você pode exercê-lo com alegria, com contentamento, com gratidão para a glória de Deus e para o bem comum também da sociedade. Por isso, o crente deve ser avesso à preguiça, avesso ao ócio, avesso à vadiagem. O livro de provérbios é cheio de advertências contra a preguiça. Talvez o mais famoso é vai ter com a formiga ó preguiçoso. Paulo diz em 2 Tessalonicenses 3.10 que se alguém não quer trabalhar também não coma. O nosso sustento deve vir pelo trabalho. O crente também não vai engajar-se em obras que são perversões do trabalho ou que de alguma forma quebre a lei de Deus. Em Efésios 4.28 Paulo diz Aquele que furtava não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha com o que acudir ao necessitado. Então olha que interessante, o sujeito que antes pegava as coisas dos outros, agora ele vai trabalhar para poder trabalhar com as próprias mãos, fazendo o que é bom para poder ajudar os outros. O crente, então, ele vai buscar um trabalho legítimo, ele vai fazer o que é bom e ele não vai pensar somente em sustentar a si mesmo, mas ele vai ajudar o próximo. Olha que interessante, geralmente a nossa motivação no trabalho é adquirir bens, é pagar os boletos, pagar o cartão, claro, não tem nada de errado com isso, faz parte das nossas responsabilidades, mas algo que fica fora dessa conta é a ajuda ao necessitado, ajuda ao desamparado. E isso, não somente em termos de dar esmolas, mas nós precisamos considerar também em assumir o compromisso, a promessa de separar um valor para doar para alguma instituição que cuida de dependentes químicos, que cuide de crianças vítimas de violência, que conscientize mulheres que pensam em abortar, não faltam oportunidades para demonstrar amor ao próximo. E Paulo está dizendo que essa deve ser a principal motivação do crente, além de suprir nossas necessidades e não suprir os nossos desejos por consumir tudo o que o nosso dinheiro pode comprar. Dessa forma, então, irmãos, o nosso trabalho é revestido com o conceito de serviço, de servir e se responsabilizar pelo próximo. Ora, o que é isso? É amar ao próximo. Lembra que nós vimos na primeira aula que a cultura ocidental está passando por um processo de desconexão social. o egoísmo, o narcisismo, a felicidade individual é uma característica da nossa cultura. E nesse cenário, a igreja, nós cristãos, temos o papel fundamental de demonstrar o amor de Deus pelo amor ao próximo. Nós temos uma grande oportunidade de ser sal, de ser luz, de irrigar os setores da sociedade com o evangelho. Outro ponto que, como cristãos, a gente precisa lembrar é a respeito da dignidade do trabalho. Porque isso traz significado, isso traz propósito para a tarefa que cada um realiza. Por quê? Porque foi o próprio Deus que o chamou e o capacitou para exercê-la, para que você cumpra uma função social. Olha que interessante o que esse autor Michael Horton escreveu. Um cristão não vai ao trabalho segunda-feira de manhã apenas para converter pessoas a Cristo. Ele vai para seguir a sua vocação a qual ele foi designado pelo Criador Divino. Então veja, nós precisamos resgatar essa ideia reformada de que trabalho é uma vocação, um chamado de Deus. Ou seja, você vai para o trabalho para trabalhar, porque Deus colocou você ali exatamente para isso. Seja lá qual for o seu trabalho, ele se torna um meio pelo qual você se relaciona com Deus. Você serve ao seu Senhor, você cumpre o chamado de Deus trabalhando bem, como se estivesse fazendo para ele. Isso se aplica para quem está estudando também. O estudante crente não pode se sentir inferior a quem trabalha, porque ele está se preparando, se capacitando para seguir sua vocação. E enquanto o sujeito está estudando, esse é o chamado de Deus para ele nesse momento da vida. Então estude e estude bem. Seja disciplinado, planeje o seu tempo de modo que você não sacrifique outros aspectos da vida, como ir ao culto, por exemplo, no domingo. O dia de descanso que Deus estabeleceu para o trabalhador também se aplica para o estudante, viu? Então, em resumo, por causa de Cristo, nós somos cidadãos do reino de Deus, cumprindo nosso papel no mundo, sendo sal, sendo luz. Então, essa perspectiva da criação, queda, redenção no trabalho, nos leva a alguns resultados muito práticos. Em primeiro lugar, o cristão deve envolver-se fisicamente com o seu trabalho. Ora, sabendo que é no suor do rosto que nós comeremos o nosso pão, o crente deve dormir bem, ele deve alimentar-se saudavelmente, deve cuidar do corpo, se possível fazer exercício, uma caminhada, para quê? Para que esteja bem disposto e não sofra tanto com o cansaço e a fadiga. outra consequência é que o cristão deve envolver-se intelectualmente com o seu trabalho, não somente fisicamente, mas intelectualmente. Se Deus colocou você em um emprego para exercer determinada tarefa, você deve procurar meios de capacitar-se a fim de realizar bem o seu trabalho. Você tem que fazer cursos, você tem que conhecer as normas da empresa ou no YouTube tem vários vídeos falando sobre isso. Você tem que ler a legislação pertinente do seu trabalho, da sua função pública. Você tem que buscar maneiras de aumentar a sua produtividade também. Tem muitos aplicativos, programas que fazem isso também, de organizar o seu dia e etc. Em terceiro lugar, o cristão tem a consciência de que está no trabalho para que, em primeiro lugar, obedecer a Deus por meio da obediência aos seus superiores. Colossenses 3,22 Então veja, nós trabalhamos mesmo quando ninguém está vendo. A gente faz o nosso trabalho bem, a gente se dedica mesmo quando não tem ninguém ali em cima do nosso ombro, olhando como que a gente está trabalhando. Os superiores cristãos também estão no trabalho para que? Para obedecer a Deus. Como? Sendo justos com seus empregados. Colossenses 3,23 O texto é o seguinte. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade certos de que também vós tende Senhor no céu. Então, de repente você tem uma secretária em casa, de repente você é dono de algum negócio, você tem que tratar seus trabalhadores, seus funcionários com justiça. Certo? É isso que a palavra de Deus ordena. Em quarto lugar, consciente de que a terra também sofre as consequências da queda, o cristão deve trabalhar refletindo o trabalho que o criador até hoje realiza. Sustenta, Deus cuida, preserva, protege a criação. E a gente tem que trabalhar também nesse sentido. Ou seja, o cristão trabalha em benefício do próximo, sim, mas também deve trabalhar em benefício da criação, reduzindo os impactos danosos da queda, economizar recursos materiais, reciclar, buscar meios que não agridem tanto a natureza, não ficar imprimindo tanta coisa assim que não precisa, etc, etc. Muito bem, então tinha muita coisa que a gente poderia pensar sobre trabalho na perspectiva cristã, mas a minha oração é que esses pontos possam te ajudar a servir a Deus, a servir ao próximo em benefício da criação durante a semana, seguindo então a sua vocação com alegria, satisfação e gratidão. Vamos orar. Pai Santo, nós te louvamos, meu Deus, porque o Senhor é quem nos chama para trabalhar, exercer a vocação que o Senhor colocou nos nossos corações e que possamos fazer isso bem, Deus, seja trabalhando de fato, em casa ou no mercado, seja estudando, que nós possamos fazer bem para a glória do Senhor, sabendo que o Senhor foi quem nos chamou, quem nos colocou ali em determinada função para exercermos bem para a glória do Senhor. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.